Céu azul, prédios históricos, igrejas centenárias, cenário perfeito para o turismo, não em tempos de coronavírus. Desde que a doença ganhou o status de pandemia, encontrar turistas circulando por aí está se tornando cada vez mais difícil. Os pedidos de cancelamento de viagem aumentaram consideravelmente. Só esta agência já contabiliza 45 deles. Nós estamos fazendo uma campanha que é bem legal, adiar a sua viagem, mas não cancelar a viagem. Porque as companhias aéreas estão flexíveis para fazer isso e todo o trade, digamos assim, toda a cadeia turística. E a gente está na defesa dessa campanha. A gente pede para a população, para as pessoas que realmente repliquem o que a gente está fazendo nas redes sociais para que a gente não entre em pânico com essas companhias aéreas que a gente já tem tão pouco no nosso país e isso vai reduzir voos, aeronaves e etc e tal. Ontem o governo do estado anunciou que passeios aos parques, chapada das mesas e lençóis maranhenses estão cancelados. Com esta nova medida, Mário tenta se reorganizar, já que viagem aos lençóis é o carro-chefe da agência dele. São de 10 a 15 viagens diárias, tudo cancelado. Prejuízo de 80%. A demanda diminuiu, nós estamos em um momento de baixa demanda. Então, como é uma semana, a gente conseguiu atender somente esses que já estão marcados e depois nós não estamos mais recebendo clientes.